E aí galera, e aí Rony? E aí Denny? E aí Gawain? Vamos pegar a trilha agora, caçando as cachoeiras que tem água ainda no período de BR ou BR ou BR ou Tiauí. Então, Cachoeira das Tuncas é a missão de hoje. Olha só galera, o caminho é assim ó. A perda de elevação é gigantesca, vai atravessando aqui uma trilhazinha repleta de rochas e pedra solta. Então cuidado pra não torcer o pé. Mas muito bonito. Venho de tênis, a gente tá só descendo até agora. Agora parece que é o lugar, hein? E chegamos no melhor horário, meio-dia o sol tá entrando nas águas da Cachoeira das Tuncas. Vamos lá conhecer esse local show. Pega, dá pra pular, mano. Maravilha, velho. Sejam bem-vindos à Cachoeira das Tuncas. Show, vamo lá. Vira. É, cara, show. Olha, tem o charme da porra. Tem, pô. Muito bonito mesmo, muito bonito. Sensual. Maior do que a gente pensa pelas fotos. Você sabe que eu, eu disse, você sabe que eu, 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 eu. É, isso vai ter uma longa noite. Eu, 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 eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo mostrando um pouco da Cachoeira das Tuncas no município de Piripiri, no Piauí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal. Ainda tem muita natureza pela frente. E agora, agora é a hora da verdade. Ligue o 4x4, minha. O que é que é a subida, parceiro? Show. Quero saber. Tá vendo? Vem aqui outro joelho. Ah, joelho vende aí. Maratinho. Mercado. Mercado negro. Vamos lá subir, despedir da Cachoeira das Tuncas, seguir para o pé do segundo, curtir mais cachorros e um campzinho tranquilo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.